Questão 22. Admita a seguinte sequência numérica para o número natural n. a1 igual a 1 terço e a n igual a n menos 1 mais 3. Sendo n um número entre 10 e 2, os 10 elementos dessa sequência em que a1 igual a 1 terço e a10 igual a 82 terços são 1 terço, 10 terços, 19 terços, 28 terços, 37 terços, a6, a7, a8, a9 e 82 terços. A média aritmética dos quatro últimos elementos da sequência é igual a... Bom, então a questão 22, ela dá para a gente essa sequência aí e dá uma seguinte lei de definição, que a1, que é o primeiro termo da sequência, é 1 terço e que a n é igual a n menos 1 mais 3. Então, olha só, essa ideia aqui, tá? Se a gente der uma ajeitada, você vai perceber que se eu passar o a n menos 1 lá para o outro lado, eu estou querendo dizer que um termo menos o seu antecessor é igual a 3, ou seja, isso caracteriza uma progressão aritmética. O problema em si, ele não foca somente na progressão aritmética. Ele foca em que a gente determine quais são esses quatro últimos termos aqui e calcule a média aritmética entre eles. Então, para isso, a gente vai perceber a sequência ou através da PA, ou simplesmente entender como é que ela funciona. Então, eu estou sempre pulando 9 termos, 9 unidades aqui, na verdade, e o meu denominador se mantém em 3, claro. Por quê? Minha razão é 3, então se eu estou andando de 9 em 9, dividindo por 3, eu estou andando de 3 em 3. Então, a gente não precisa muito de trabalho para determinar esses termos aqui não, tá? É só você somar 9 e continuar com o denominador 3. Ou seja, quem seria o meu A6? Ora, o A6 seria 37 mais 9, que dá 46, sobre 3. Quem seria o meu A7? O meu A7 seria... Pega 46, soma 9, dá 55, dá 55, 55 terços. Quem seria o meu A8? Soma 9 unidades, divide por 3. 55 com 9, dá 64, sobre 3. E quem seria o meu A9? Ah, o meu A9 seria, soma mais 9, 64 com 9, 73 terços. Pronto, agora é só substituir ali, né, para calcular a média aritmética entre esses 4 termos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos todos esses termos aqui, que são 46 terços, mais 55 terços, mais 64 terços, mais 73 terços. Tudo isso aqui dividido por 4. Isso aqui está dividido por 4, é a mesma coisa que toda a minha fração tivesse sido dividida por 12, né? Porque a gente usa aquela regrinha lá de divisão de dois frações. Mantenha primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu multiplicar pelo inverso de 4, aqui toda essa minha fração aqui, eu vou ter o denominador 12. Então, na verdade, eu tenho 46 mais 55, mais 64, mais 73, tudo isso dividido por 12. E aí, fazendo as contas, nós temos 238 sobre 12, que é a letra A.